Oi, Erika, tudo bem? Olá, tudo bem, sim. Hoje é um dia especial, é o seu aniversário, parabéns. Como foi o jogo hoje? Muito obrigada por me parabenizar pelo aniversário. Bom, feliz, feliz porque ganhamos e esse é o objetivo principal da equipe, é ganhar. Independente do que aconteça, nós pensamos sempre nos três pontos. É sair daqui com a cabeça erguida e estar sempre com os três pontos. Então, a gente fica feliz com isso. Se nós fizemos uma bela partida ou se nós fizemos uma má partida, o importante foram os três pontos. Então, a gente fica feliz e eu fico muito feliz com isso. Mais ainda porque é meu aniversário, então saímos com a vitória. Há passado este show difícil, há passado um show. Como é difícil aquele período na linha lateral? Muito difícil, ninguém gosta de se machucar, ninguém gosta de lesões. E foi um período muito complicado para mim. Mas, felizmente, eu voltei e voltei com pensamento positivo. Voltei querendo trabalhar e alcançar o máximo possível do que eu posso. E, graças a Deus, deu tudo certo. Então, hoje eu não tenho dores, eu jogo normal. E é voltar o ritmo físico aos poucos. Há recentemente marcado um gol com o PSG contra o Bordeaux. Aqui com o Brasil contra o Chile, contra o seu colega Cristiano. É um sentimento especial? Não, não digo que é especial, não. Eu gosto muito da Cris. A gente brinca muito, a gente conversa muito. É sempre eu, Formiga e Cris, o tempo inteiro andando juntas. E eu gosto muito dela, então não tenho o que falar dela, não. Eu brinquei depois que eu fiz o gol, ainda falei... Ah, eu vou fazer um gol em você e tal. E ela, não, você não vai fazer. Eu falei, vou. E, felizmente, para mim, eu fiz um gol. E depois ela falou, eu deixei você fazer gol. Eu que deixei. Mas é sempre muito importante e muito feliz jogar contra elas. E fazendo o gol melhor ainda. Mas ela mora no meu coração. Eu estava no Brasil para preparar a Copa América. Como é que passou? Tudo bem. Nós viemos treinando, só treinamentos, no próprio Brasil. Sem jogos, sem nenhum jogo. E a gente vai se preparando para isso. Nós vamos ter mais uma apresentação agora, em fevereiro. E eu espero que continue bem, que ninguém se machuque, que possamos estar todas juntas. Que são ambições para 2008? Coisas boas, né? Coisas boas, de poder ganhar o Sul-Americano com o Brasil. De poder ganhar aqui a Copa da França e o Campeonato Francês. Isso é importante. Esse é o objetivo. Ganhar e estar em primeiro lugar em tudo. Ok. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada. Obrigado.